Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal seguinte, eu vim apresentar aqui para vocês algumas das novidades que estão por vir na próxima atualização, esse é um recadinho daquele tipo bem rápido mesmo, no decorrer dessa semana agora trairei vários vídeos assim mostrando todas as novidades que estão por vir na atualização 1.22, bom, as novidades que tenho para apresentar vocês hoje é a seguinte, as opalas, identificadores e skins originais, e só lembrando, inscrito vem glorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar, Bom, inicialmente irei fazer um resumo aqui explicando como vai ficar a questão dos baús das luzes solares, se vai ser retirado ou não, e é o seguinte, o que o Vinglory nos informou aqui, vou passar de uma forma bem resumida, tá bom pessoal? É que o sistema de luzes solares e recompensas irá continuar, eles gostaram muito dos resultados e acharam que esse novo conteúdo foi bem aceito aí pelos jogadores de Vinglory e irão permanecer com esse novo sistema de luzes solares e recompensas durante as próximas temporadas, Porém pessoal, não vai ficar da mesma forma que é, agora eles usaram o termo como engordando as recompensas do baú, e realmente foi uma bela de uma engordada hein, vocês sabem que os prêmios anteriores dos baús eram apenas cartas, algumas cartas lendárias e também poucos aires e glórias, além de cartas comuns, raras e épicas. Agora, além desses itens, também será possível conseguir uma skin inteira, isso mesmo, liberar uma skin diretamente do baú, isso é algo muito novo, muito ousado e que muitos jogadores aí vão gostar bastante, porém acredito que será algo bem raro, não será todos os jogadores que irão conseguir fazer isso aí, não serão todos os jogadores que irão desbloquear uma skin assim de cara diretamente do baú. Acredito eu, que não vai ser tão fácil assim como imaginamos. Além disso, o baú da temporada também pode nos possibilitar conseguir a chamada Opalas, que são as novas moedas aqui do Venglore. Agora você deve estar se perguntando, Chef, e o que é essas Opalas? Seguinte pessoal, as Opalas são uma nova moeda que podem ser usada no mercado para desbloquear skins de edição especial das temporadas anteriores. Todas as skins das temporadas anteriores serão classificadas como edição especial, que são aquelas que são adquiridas através das Opalas. Agora você deve estar se perguntando ou discutindo o seguinte, ah Oliver, mas isso é meio injusto com o pessoal que comprou a skin limitada na época lá atrás, não acha? Sim, pensando nisso, Venglore fez o seguinte, os jogadores que compraram a versão original das skins na época do seu lançamento terão um identificador na tela de carregamento antes de entrar na partida. Esse identificador irá mostrar que o jogador é veterano e comprou a skin na época do seu lançamento. Além disso, as skins originais da época do lançamento terão uma maior vantagem em relação ao sol adquirido logo após terminar as partidas. Isso é muito bom, vocês vão conseguir subir o nível bem mais rápido o pessoal aí que tem as skins da época do seu lançamento, que agora terá em torno de 133% de bônus de luz solar. As outras skins terão apenas 100%. Para aqueles jogadores originais que ainda estão insatisfeitos com o identificador e o bônus exclusivos, o Venglore irá processar uma devolução de skins em troca de Ice, para os jogadores que entrarem em contato com o suporte ao cliente. Bom pessoal, por hoje o vídeo é só, espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E só lembrando, inscrito Venglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar. Valeu e até a próxima, tchau!